Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Mais uma vez eu tô aqui com uma das edições especiais do Batman. Essa série aqui, Batman Especial, acabou virando uma espécie de coleção comemorativa dos personagens que estão fazendo 80 anos nesse ano de 2021. Já tinha saído aí no início do ano um especial, que aí saiu na série do Lanterna Verde, com 10 histórias sobre os 80 anos do Lanterna Verde, que são comemorativa, muito interessante. Saiu esse com o Coringa, que é bem fraquinho assim, não gostei muito, não traz nenhuma história relevante do Coringa, mas tem um review aí no canal mais detalhado. Mais recentemente, acho que no mês passado, tinha saído esse do Robin, que eu confesso pra vocês que mais me chamou a atenção por essa capa minimalista. Acabei comprando aí, bem legal. E mais uma vez eu fui pego pela capa bonita. Esse Batman Especial aqui de 80 anos da Mulher Gato, trata-se de uma edição em capa cartão, né? Tem 96 páginas, custa 20 reais e 90 centavos. Foi lançado pela Panini agora no mês de setembro, mas só chegou aqui em outubro, né? E é uma edição assim com algumas histórias curtas, onde eu vou destacar três histórias. A primeira história aqui que mostra justamente o relacionamento da Selina Kyle com o Bruce Wayne, justamente na noite que eles descobrem que vão ter um filho. E é uma história um tanto quanto sensível dos dois aqui, a possível maternidade da Mulher Gato e paternidade do Batman. Então essa criança já nasce aí com uma família no mínimo inusitada. É uma história do Tom King. Na sequência a gente tem outras histórias por Paul Dini, por Ed Brubaker, tem vários autores. São contos curtos, é uma antologia como já é de costume nessas edições comemorativas, né? O que me chamou a atenção realmente, além da história do Tom King, é a da Anocente. A história da Anocente também, ela mostra um pouquinho desse lado menos heróico e mais humano da Selina Kyle, né? A gente tem uma história dela também como, meio que como ativista aí de defesa dos direitos dos animais, principalmente dos grandes felinos. Depois a gente tem uma história do Will Pfeiffer, onde ela é mostrada participando aí de uma Comic Con. Quase que uma quebra aí da quarta parede, mas depois a gente descobre que não é bem isso que tá acontecendo, né? Enfim, são pequenas e curtas histórias pra gente explorar um pouquinho mais esse lado aí da Mulher Gato, esse lado um tanto violento, um tanto sensual, um tanto inusitado, né? A Mulher Gato, ela acabou se tornando aí uma personagem, um dos principais pilares no universo do Batman, mas confesso pra vocês que eu não lembro, assim, tirando aquela edição que saiu recente do Batman Echo, né? Que ela teve uma fase boa também pela Joelle Jones. Não é uma personagem, assim, que tem grandes clássicos, mas ganhou aí essa edição especial. Uma edição especial bem em qualquer nota, eu diria que dessas aqui que eu li, talvez seja a menos necessária. Além das historinhas curtas, a gente tem aqui uma galeria com algumas imagens da personagem, uma espécie de linha do tempo com a representação dela nos anos 40, 50, 60 e 70, até nos anos 2000. E aí a gente conclui com um texto das muitas vidas da Mulher Gato por Dandara Palankoff, uma escritora aí que faz esse apanhado. Então essa é a edição aí especial da Mulher Gato de 80 anos. Eu diria que a história que saiu lá no Batman Echo é muito mais interessante, e isso serviria muito mais como uma história comemorativa do que todas essas que foram reunidas nesse pequeno especial. Mais um gibi que você confere aqui em primeira mão no canal Poptopia. Falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima! E até a próxima!